E, e Primeiro abate Primeiro abate Eu tenho que ter um peixe que preso a mochila E pego pilhares que parecem pôr Falei de achar o VIP no post dos gris Exalando o bandido que usa a fita Eu me chico a pessoa da madrugada Na madrugada eu escuto a minha melodia A coisa nem bilingua o meu ancila O momento é pego, é melhor que a polícia Então escuta o fight, fight, pop, drag Eu sou o melhor VIP nesse rap Eu tenho um parto, voz, desdraga Essa pessoa é foda, gosto das pés Toda pessoa que tapa na bunda Não sei porque essa ponte é que é metá Tchum, tchum, vip no post dos gris Exalando tchum, tchum, até na bala Primeiro abate Eu sou a minha planta, foge porque sabe que é a panora Nunca fugiu, que é doido de cabana Respondo que foi o melhor, essa grana Tchum, 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 vip no post dos gris Eu passo na pista, vou no tchum, tchum Meu bicho querendo um jeito do dia De tchopo na pista, exalto essa ponte Abate a sua, yeah Não aberta, eu tenho o tal do tricador Primeiro abate Tchum, tchum, vip no post dos gris